São Paulo chegou aos 469 anos nesta quarta-feira. A cidade onde os arranha-céus compõem a paisagem foi cenário para uma aventura de arrepiar, gente. A 114 metros de altura, dois atletas de Highline desafiaram seus próprios limites. Rafael Bride e Erika Sladek atravessaram o Vale do Anhangabaú, no centro da capital, entre dois prédios. Pessoal, de um ponto ao outro, o trajeto é de 510 metros e detalhe, a travessia foi feita equilibrada em uma fita de apenas 2,5 cm de largura. A apresentação aconteceu nesta manhã como parte da programação de aniversário da capital paulista. Os atletas quebraram recordes pessoais e foram reconhecidos como o maior Highline da América Latina. Haja fôlego para atravessar e haja fôlego para assistir a essas cenas.